Mocidade Alegre Vem aplaudir, ativa nos palcos da vida Faz delirar, meu povo alegre a cantar Mulher guerreira, bem brasileira Mocidade é Marília Peira Vem aplaudir, ativa nos palcos da vida Faz delirar, meu povo alegre a cantar Mulher guerreira, bem brasileira É a mocidade, é o que é Marília Peira Divina inspiração, divina inspiração O ato de amor A arte concebeu Marília Tão menina, ator bailarina Carrega no sangue O tom de encerrar, vai brilhar Na rival da infinita, liberta A poesia não vai se calar Nos palcos de corpo e alma Desporta no alvorecer Destino traçado, talento e magia Estrela a resplandecer É mulher, é mulher, é mulher É mulher, lições pra ensinar São elas por ela, mil vidas contar Ricardo e Miranda Dança e pandeiro De saia rodada, giga do TV É mulher, é mulher, é mulher É mulher, lições pra ensinar São elas por ela, mil vidas contar Ricardo e Miranda Dança e pandeiros De saia rodada, giga do TV É dama, dama do cinema E televisão, em qualquer cenário Transmite emoção Graciosidade e carisma O anjo da noite, embala a criança A lua cheia de amor, reflete esperança Eu samba, chamou você pra samba E te consagrar, rainha Do nosso carnaval Pois o teu nome já é imortal Bravo Marília Orgulho do nosso país Esfusa, brilhante atriz O mundo a revelência E a força amarela do céu Foi nossa linda A homenagem A homenagem Vem aplaudir Ativa nos focos da vida Faz delirar Divina a mulher Mulher que é guerreira Bem brasileira Amor cidade É Marília Amorá Vem aplaudir Ativa nos focos da vida Faz delirar É a morada Mulher que é guerreira Bem brasileira Amor cidade A mocidade É Marília Divina inspiração Vamos lá Divina inspiração Um ato de amor Um ato de amor A arte concebeu Marília Tão menina Nossa presidente Parabéns 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 Pelo trabalho O dor te encerrar Vai brilhar Paribala infinita Liberta A porrecia Não vai se calar Dos palcos De corpo e alma Desporta no alvorecer Destino traçado Talento e magia Todo mundo chute É mulher É mulher É mulher Lições pra ensinar São elas por elas Mil vidas Com a brindade Carme Miranda Vem nas baianas Girando É a morada Gigado dele É mulher É mulher É mulher Lições pra ensinar São elas por elas Mil vidas Com a brindade Carme Miranda É ritmo puro Que show Bateria É a morada É a morada De galo de Eroba Dama do cinema E televisão Em qualquer cenário Respirando samba Ovo vocês Castiosidade e carisma O anjo da noite Rebala a criança Vamos cantar A lua cheia de amor Reflete esperança Vamos lá Meu samba Chamou você pra sambar E te consagrar Rainha Do nosso carnaval Do nosso carnaval O nome já é imortal Valeu comunidade Bravo Marília O nosso carnaval Que show Com a brindade Que orgulho Que orgulho Que orgulho de pertencer A minha A sua A nossa Boa cidade A alegria A homenagem O nosso carnaval A nossa Boa cidade O nosso carnaval O nosso carnaval Obrigado.